E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Bom, é reta final desse episódio. Nós estamos quase completando a pequena vitória aqui. Falta dominar umas regiões aqui. Essa região aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais... Por conta dos nossos aliados aqui, né? Se bem que eu acho que aliado não domina território devastado, né? Tem esse problema. Acho que eu vou ter que criar um personagem aqui em Turtube. Vou ter que recrutar um aleatório aqui. Mandar ele lá pra baixo. Pra ele colonizar o povoado ali. Vamos lá. Simboeiras. Fazendo isso eu libero boa parte da região ali. Vou pegar só bônus de movimento aqui. Vamos lá. Simboeiras. Próximo turno a gente já... Dá o double time aqui. Vem pra cá pra água aqui. Vamos vir aqui. Vamos ver se dá pra vir pra cá. Ué. Olha o cara andando pra um lado e pro outro meio bugado ali. Beleza. No próximo turno a gente resolve isso. Eu tô com escassez de ouro. Vamos vir aqui. Quem não precisa de ouro? E precisa de pedra? Ou madeira? Os invasores cascos... Os invasores cascos... Eu vou querer ouro. Se necessário... Eu vou fazer um acordo com você, meu irmão. Não vou mais fazer um acordo com ninguém. É reta final. Eu vou precisar dessa grana pra fazer minhas coisas, né? Se eu fizer um acordo com o Ugarit, eu vou... Meu ordem é a lei aqui. Eu não vou meio que... Eu não vou ter o necessário pra avançar. Bom, é o seguinte. Eu tava recrutando soldados aqui por algum motivo. Eu acho que eu já posso debandar esse exército, galera. Por incrível que pareça. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Eu ia recrutar esse exército aqui, mas agora que eu tô imaginando, né? É meio que reta final, então eu vou descer. Vou vir aqui e vou tacar esses caras aqui no forte. Um novo jornal. Vamos lá. E vou debandar com esse general aqui. Tá muito longe de qualquer lugar que eu preciso estar. Vamos lá. Tacos melhores aqui. Pronto. Adiós. Aposenta logo o general aqui. Aqui não tem como... Aqui não tem como tomar essa cidade aqui. É impossível tomar a rabia aqui. Com a guarnição que eu botei aqui, não dá. Vamos vir aqui pro nosso... Filho. Eu acho que eu já consigo tomar essa cidade aqui. Vamos lá. E vamos lá. Reto aqui na frente. Esses cavalos aqui... Eu preciso arrumar um jeito de entrar na cidade e matar os arqueiros inimigos. Esses arqueiros até que são fracos, né? 25 só de dano. 25 de dano é pouquíssimo. Vamos lá. Paraná. Paraná! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses caras vão morrer rapidinho. A cavalaria não aguenta tomar muita flechada. O foda é que eles são ignorantes, né? Os acadianos aqui. Ativa o modo defesa aqui com nossos lanceiros. Beleza, acabou. Caramba, estão atirando atrás. Filho da puta. Vamos sair do range aqui. Esses caras são tão fraquinhos que não vale a pena ficar parado, não. Vamos mirar lá dentro. Os arqueiros tudo tortos, cara. Tudo fazendo a rota errada aqui. Vamos meter tiro aqui. Mata tudo. Mata tudo. Vamos vir um pouquinho pra frente aqui. Cara, o que que... Eu odeio cidades. Algumas cidades do jogo, elas são bugadas. Tu tenta se mover. E elas ficam... Batendo aqui no canto das casas aqui, o mouse. E tu não consegue clicar direito. É bem mal feito, às vezes. Eu vou matar esses caras aqui. Defende. Cara, o negócio é fazer gastar munição, porque vai ser complicado lutar lá dentro. Vamos vir pra cá com os nossos cimérios aqui. Esses caras aqui vão tudo morrendo. Não vão conseguir matar a gente. Esses aqui da frente talvez matem a gente, né? Vai fora do range aqui. Beleza, voltamos pra correr aqui. Como poderia terminar assim? Olha os caras vindo pra cima aqui. Vamos pra cima desses machadeiros acadianos aqui. Eles tão cansadões, né? Aparentemente. Tão pesados, né? Não cansados, pesados. Nossa. E os arqueiros já tão correndo, cara. Esses caras não vão aguentar lutar com a gente. Nossas espadachinhas e nossas muralhas de lança vão segurar aqui o suficiente. Beleza, aqui acabou. E pra cá você. Agora a gente mata o arqueiro lá dentro. Eu tive que jogar essa batalha ultra safe, porque eu não sabia se eu ia sobreviver... É, ao ataque dos caras aqui, né? Em boa ordem! Fute com a orgulha. Step by step. Vem aqui. Atira naqueles arqueiros lá. Tem um general, tem uns caras, um machado aqui. Olha, não é tão problema assim, né? Vão vim aqui. Beleza, hein? Emboscamos aqui. Conseguimos fazer o cara se ferrar aqui. Mata aqui com os cavalos. Depois mata esse outro cara aqui. Perfeito, acabou. Agora só falta o general deles aqui. Esse cara vai vir por aqui, hein? Ou ele vai pelo outro lado. Eu acho que eu vou matar o cara dali primeiro antes de... Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Esses caras vão tudo vir pra cá, mano. Isso é perigoso. Vem pra cá. Vamos lutar devagar aqui, pra não se ferrar. Faz a muralha de lança aqui. Tá indo pra onde, meu amigo? Os caras não estão vindo pra cá, não. Ah lá, tão passando direto aqui. Que palhaçada é essa? Era pra vocês virem aqui me enfrentar, cara? Ó, tem mais um espadachim fraquíssimo ali. Milícia acadiana. Quando defende. Ataca aqui. Fica aqui, protege esse lado aqui. Charge aqui com os cavalinhos pelas costas. Ó, tem mais dois caras vindo ali. Olha lá, os cimérios dão um dano bom, hein? Foda dos cimérios é... Foda dos cimérios é... Foda dos cimérios é a vida que eles estão, que é baixa. Vai morrer todo mundo. Foda dos cimérios é o que eles estão mec pennando. Foda dos cimérios! Não pudesse acontecer com isso. Foda dos cimérios! Foda dos cimérios. Foda dos cimérios! Foda dos cimérios! Beleza Vamos matar o general, né? Com os lanceiros agora Lanceiro, olha os caras chegando Na ignorância Beleza, o general vai fugir e vai acabar Não vou precisar matar esses caras aqui Ou vai acontecer aquela merda que o general não foge nunca, hein? Que o exército inimigo fica lutando pra sempre Ok Acho que vai acabar agora, né? Pô, esse jogo vai continuar trolando a gente Uma batalha sem fim We can do it Fight with pride On the move Blades Time to move Nothing can stop us On we go Não há agitação O deus nos guia Vou tomar a praça central desse verme, então Aê, conseguimos Caramba Caramba, foi uma batalha Safe, né? Eu sacrifiquei uns carinhas pra flecha Mas eu consegui invadir a cidade tranquilo Aê, matamos pra caramba Ah, espoliar e ocupar pra encher a vida ou só ocupar, hein? Acho que eu vou só ocupar Porque se eu espoliar e alguém me atacar Se alguém me ataca aqui enquanto eu tô... Tipo esse cara aqui Ele vai pegar uma cidade que tá... Devastada, né? Eu vou trazer uma nova era para o mundo todo Acho que eu vou entupir de fazendeiro nesse exército aqui Pronto, os quatro fazendeiros aqui Vamos lá Trade com o Garit ou com a Babilônia? Acho que a Babilônia é melhor Madeira Ok Obtive um porrete Pera Não completou a quest não de dominar Ué, conquistei um povoado inimigo próximo Não completou a quest não? Estranho Será que é próximo do lado ou é... Não ficou claro, né? Bom, aqui a gente tá conquistando a cidade, né? Vai demorar... Dois turnos pra recrutar as armas de cerco Eu não tenho problema em esperar mais um pouquinho Pra gente poder fazer uma batalha limpa aqui Ou esse cara vai atacar a gente, né? Cara, ataca aqui Vai lá Não fica aqui enchendo o saco, não Olha só O cara quer uma aliança militar Ahn... Eu acho que eu vou aceitar Vamos lá Aê Caramba Acabou a guerra civil, né? E de novo nós nos tornamos rei do universo Along the mighty rivers Tigris And Euphrates To become A leader of man And beast A true king Of the universe Under my rule People saw prosper Ok Eu de novo me tornei rei do universo E a guerra civil acabou O que significa que esta merda De cerco Acabou Ah, mano Não é possível, cara Será que eu consigo vassalar Esse verme aqui? O futuro Persegue a nós Você me lembra De seu predecessor Não de uma boa forma Não tem como, não Por que que não tem como Vassalar esse cara? Ah, agora tem como Eu entrego Malgu pra ele E eu vassalo ele Vamos lá E a gente fica em guerra Com os outros ali Não fica? É Esses caras aqui do meio Eles não são Babilônicos 64 e 70 Tamo quase lá Cadê? Aqui Teve revolta Mas eu quero colonizar ali Cadê o cara que eu recrutei? Acabou No que acabou a guerra Tecnicamente a gente Consertou as cagadas Que tinham sido feitas Na marra, né? Quem entrou em guerra Seja lá por qual motivo Agora vai ficar mais fácil Pra gente colonizar Vamos ter que lutar ainda Contra os babaquinhas ali Os invasores Depois que eu colonizar aqui Eu vou ganhar Deixa eu ver Três pontos Vai ficar faltando pouquinho Pra terminar a campanha Melhor essa região aqui Melhora Melhorar isso aqui Pra conseguir recrutar Unidade boa Melhora O forte aqui Vou pegar tudo que dá recurso aqui É a melhor coisa que eu posso fazer Um chantagem Eles tem tudo a mesma cara Eu não sei quem é quem Eu não sei quem é quem, maluco Vou tentar depor esse cara aqui O rei do Elão Se eu depor ele Acho que eu consigo colocar Um filho meu Sei lá Babilônia Não vou mais fazer trade Com vocês Nem o Garit Senão eu vou ficar pobre Bufa meu general Aqui de novo E vamos ruxar pra cá Pra destruir os Elamitas Esses caras aqui Esses Elamitas São um baita De um problema Vamos lá Esses caras São meus aliados também Vassalo meu Vassalo meu Beleza Então se eu tomar Então se eu tomar essas terras É como se eu tivesse tomado É como se eu tivesse Ajudado meu vassalo O que significa Que eu tomei a terra Pra mim também Vamos vir aqui Fazer um cerco aqui Nessa Fortaleza Fraca aqui Caramba Tem um exército De qualidade Lá dentro De lá Agora Só vai ter Exército ferrado Nessas bandas Aqui Esse povo Aqui Dessa área Aqui Não tem ponto Pra gastar Com nada Estamos com quatro Daqui a três turnos Daqui a três turnos Vai acabar essa parada Aqui A gente vai conseguir Fazer as coisas De leite Vamos lá Religião Tá tudo bem Eu quero ouro Ancira Eu quero ouro Ancira Quinhentão de ouro Pro Quinhentão de bronze Pronto Perfeito Alguém em casa Eu acho que a gente vai Zerar no colapso Civilizatório Provavelmente Tá quase caindo Pro colapso Tá em crise Aí é foda Aê Caraca O grau Fica subindo Eu ganhei Eu ganhei presente Dos aliados Aqui É por isso que é bom Ter uns vassalos Sob controle Chantagear aqui Ninguém consegue Me prejudicar não Não na corte Bom Vitória acirrada Eu acho que eu posso Segurar aqui Enquanto os meus aliados Estou indo pra Lhasa E nessa ida Pra Lhasa A gente destrói ali Os caras Vamos vir pra cá Deixa eu ver Lhasa não vai sobreviver Muito tempo não Eu acho que eu nem preciso Destruir isso aqui Deixa meus vassalos Esmagarem Essa região aqui Ah Já sei o que eu vou fazer Cancela o cerco aqui Putz O foda é que se eu cancelar o cerco Esses caras vão lutar né Mantenha o cerco Na real não Luta né Tem arqueiro lá dentro Só tem uma escada Eu vou auto resolver Só quem perde vida São os fazendeiros acadianos Que são descartáveis Os deuses estavam na nossa parte Hoje Um outro ano Um outro campeão Devasta Pronto Não tem mais forte aqui Eu posso agora Eu fazer o cerco em Lhasa E a chance de eu ganhar Ainda seria alta Porque meus soldados São bem mais fortes Do que os soldados deles Ainda seria bom pra mim Eu não preciso de bronze Eu acho que eu vou ficar aqui Enquanto os nossos aliados Destroem A cidade Eu fico aqui do lado Olhando Depois a gente vai direto Pra Pashme E Madacto Ali em cima Vai tomar a cidade Vamos vir aqui com esse maluco aqui Vamos colonizar essa região aqui E ganhar os três pontinhos Que estavam faltando É foda né Uma região com comida Ninguém captura Aí Melhor aqui Faz aqui Religion Faz aqui uma torre E faz comida aqui 67 de 70 pontos O Elão do Norte Vai ser nosso As regiões que estão faltando aqui Vão ser nossas Aí a gente vai zerar a campanha Eu vou mandar os aliados Irem direto Eu vou mandar o Ugarit Deixa eu ver aqui O Ugarit não Eu vou mandar esses caras pequenininhos aqui Atacarem a cidade ali em cima Pashme Essas regiões aqui Se eles atacarem Bom pra nós Decreto disponível aqui Bota satisfação aqui Trade com Ancyra Eu acho que é um bom trade né Dinheiro Bronze por dinheirinho Vamos lá A gente recupera esse bronze daqui a pouco Batalha Construções Ahn Da capital né Por conta do problema de influência né Beleza Simboras Resist Atacaram Laza Comigo aqui do lado Tem dois exércitos aqui Deixa eu ver Vitória acirrada Eu vou perder minha cavalaria De simérios Ahn Cara Os exércitos de Laza São poderosos Eu não gostaria de perder Meus simérios Cara Cara Eu vou auto resolver Essa batalha vai ser gigante Como é reta final Não tem problema Perder os cavalinhos Eu posso recrutar Recrutar outras unidades no lugar O que eu não podia perder Era lanceiro Beleza Conseguimos Vamos pegar todo o bronze E a comida Ahn Pedra Bronze Não vou fazer acordo Com vocês não Cara Aê Caramba Não precisamos fazer nada É a mesma animação Que o Haddad tem Só que o Haddad Mata os dois leões Ah lá O da assíria Também matou os dois leões Ok Vamos vir aqui Pera aí Quem tomou o que aqui Por que que contou Como vitória aqui hein Eu acho que a captura Dessa região aqui Contou como vitória Não foi É A captura Da região ali Contou como uma vitória Pra gente Deixa eu ver uns negócios Aqui que eu posso pegar Pra ajudar Acho que o certo É pegar a manutenção De unidades agora Não tem mais por que Pegar outra coisa Temos uma surra No inimigo Vamos vir pra cá Pra frente Vou continuar avançando Até a gente tomar Essa região aqui Ah Olha aqui Eu acho que esses caras aqui Meio que seguraram A região aqui Ela acabou ficando Pra gente Deixa eu vir aqui Direto Dá pra vir direto Pra cá Não dá Vamos ir direto Pra lá Desacreditar Desfalcar Meu irmão Continua fazendo Tuas tramas De merda aí Não tem como assassinar Esses caras tem uma Legitimidade muito grande Cara Não consigo fazer nada Contra eles Vamos continuar Capturando uns territórios Aqui Antes de encerar A campanha Melhor aqui Essa campanha Da Assíria Eu tenho que dizer Ela foi Diferente Do que eu tô acostumado No começo A gente apanhou Teve revolta Mas até que foi Tranquilo no final No final A gente se deu bem Esse cara Fazendo um cerco Aqui Eu consigo atacar ele Eu vou ajudar Aquela cidade Vamos ver Talvez esse maluco Aqui de carruagem Consiga fazer algo Aqui Eu regalo Aqui Eu acto Aqui Eu tenho o que fazer Aqui Deixa eu ver Esse cara Vai me dar Construção de templo Vou pegar Disfalque Que esse maluco Eu deveria entrar No negócio de trading Cadê os bônus Aqui Construa uma estrutura De recursos Produz alimentos Construa um monumento Isso aqui é melhor Construir monumento É bom Como é que tá aqui Minha questão De construir Conquistador Tá quase lá Só que esse aqui Do filho Não foi Engraçado Beleza Vamos passar o turno De novo Ah recruta Uns caras aqui Os quatro fazendeiros Aqui pra gente Matar o cara Ali Ok Cadê O maluco fugiu O cara fazendo Baderna Aqui na cidade Fugiu Ah Cusão Beleza Faz isso aqui Faz comida Perfeito Vamos ficar aqui Tranquilo Não tem por que correr Eu pensei que eu fosse Precisar Caramba A cidade tá destruída Ah não Tá uma revolta Eu pensei que eu fosse Precisar destruir Os meus vizinhos Mas não né Eu pude vassalar A Babilônia Tranquilo Vamos lutar aqui Contra esses caras Aqui em Pashme Depois a cidadezinha De Madáquio Ali E não vai ter mais inimigo Oração Tá bom Vamos lá E vamos lá Vem pra cá devagar Olha essa merda Não consigo clicar Sempre tem uma Um bug De terreno Agora eu consigo Vamos vir pra cima Dos caras aqui Com os cavalinhos Mais as carruagens Mitani Vamos tacar fogo E vamos charjar Isso vai fazer os inimigos Fugirem da gente rápido Porque Não vai ter moral Ataca aqui Os cavalinhos Vão produzir Um baita De um estrago Aqui Não carruagem Não Deixa os cavalinhos Atacando aqui Pronto Perfeito Cadê os cavalinhos Bota pra correr Aqui Essa merda Meio que morreu Um pessoal Aqui né Deixa eu ir Pro outro lado Tá matando O pessoal Aqui também A gente Defende Aqui certinho Let's fly Archer Fire Carriots Drivers Onwards This is for Fundeiros Fundeiros Veteranos Elamitas São acho que A única unidade De fundeiro Tirando os babilônicos Que dá pra você Recrutar Carrient 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 Cara Esses lanceiros São tão merda Eles nem tentam Se defender Galera Caralho Tão matando O Haddad O Haddad Não A porra Do general Aqui Agora que eu vi Cara Caralho Tô matando O cara Vamos atacar Aqui O general Inimigo Aqui No hesitation Get the horses Pulling Ever Enduring Let's fly Honor The gods On we go Blaze Time to move Time to move We must Reclive Drive us Onward Horses Ataca aqui Vem pra cá Eu esqueci De mover Esse cara Pra cá Atira Aqui Beleza Aqui já era Não tem mais Reforços Inimigos Acabou Acabou Aqui Ganhamos Beleza Beleza É nosso Charge Aqui Nas questas Os caras O general Tá bem Aqui Vai morrer Todo mundo Perfeito Ganhamos Quase Quase Que o Ninurta Morreu Eu deixei ele Parado ali Que nem um Idiota Beleza Foi uma Boa batalha Porradaria Suprema Tomamos a Região Aqui Desfaz Isso aqui Não precisa Faz Um monumento Faz Santuário De Star Eu vou Precisar Fazer Aqui Nessa Região Aquele prédio Aquele prédio Que dá Influência Se não Isso aqui Vai prejudicar A falta de Influência Que tem aqui Vamos Vamos recrutar Mais uma Carruagem Mitani Para a última Batalha Ser clean Melhora a Região Da Malid Aqui Cara É incrível Como a Influência Não sobe A Influência Está subindo Devagar A Influência Acadiana Está subindo Bem devagar Aqui Mas vamos Dar upgrade Aqui na cidade Logo Malid E Tutube Já melhora Logo A cidade Esse centro De culto Aqui Vai ter Revolta Aqui E Aqui O que eu vou Fazer Aqui Como é que eu Impedi Essa revolta De merda Aqui Deixa eu Ver Esse Cara Que consegue Sair Esse Cara Que consegue Sair Acho Que eu Vou Descer Com Esse Cara Aqui Para Tentar Impedir A Revolta Que Vai Ter Lá Embaixo Sei Lá 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 Deixa eu Ver aqui Os lugares Aqui Aqui Não tem Muito O que fazer Eu posso Recrutar Alguém Aqui Desse Lado Para Impedir A Revolta Não Seria Nada Mal Eu Vou Tragar Uma Nova Era Para O O O O O O Apio Sim Tá Quase Com a Vida Cheia Mas Eu Acho Que É Um Desperdício Ficar Com Ele Aqui Né Deixa Eu Ver É Um Desperdício Um Exército Só Consegue Tomar Aquela Cidade Ali Todo Mundo Tá Junto Aqui Mas Eu Acho Que Eu Posso Voltar Pelo Rio Aqui Voltar Para Casa E Defender O Território Melhor Coisa Que A Gente Faz Vem Para Vindo Para Cá A Onde Vai Ter Revolta Aqui Cara Olha O tamanho Do Nosso Reino Babilônico Puta Merda Cara Olha Isso Aqui Ai Cara E Eu Ainda Acho Que Esse Jogo É Pequeno Tá Eu Não Sei Eu Não Sei Como Vocês Pensam Sobre Total War Mas Eu Ainda Acho Que Esse Jogo É Pequeno Comparado Com Outros Jogos Comparado Com Outros Jogos De Total Hora Esse Jogo Ele Ainda É Nanico Pronto Bota Uma Armadura Melhor Aqui Recruta Umas Paradas Que Boa Acho Que Tá Na hora De Um Exército Decente Aqui Com Os Lanceiro Acho Que Dois Lanceiro Bom E Dois Caçadores Acadianos Tá Ótimo Aqui Pra Matar Qualquer Revolta Aqui Desfalcar Eu vou desfazer Isso aqui Pronto Não vai mais me desfalcar Não Beleza A revolta de Mari Vai ser contida A revolta daqui de cima Eu não sei Eu vou ter que ver O que eu vou fazer aqui Com a revolta daqui de cima Daqui a pouco Vamos lá Passa o turno A gente vai conseguir comida Brigando Olha lá Comida Eu vou aceitar Ok Não vou cancelar Isso não Vou manter Você aqui Até você sair Da corte É o fim Dos nossos inimigos Galera Ah Se vocês quiserem Que eu continue Essa campanha Aqui É só vocês pedirem Tá Nos comentários Aí Que eu posso trazer Mais De Total War Feral Dynasty Eu só não sei Se Ela Eu só não sei Se a campanha Fica melhor Conforme o tempo Passa A gente tem Aquele lance Com Total War Dynasty Que a campanha Não fica mais legal Conforme o tempo Passa A gente só vai ficando Com um reino Cada vez maior Maior E mais difícil De administrar E As batalhas Não vão ficando Mais legais Porque a diferença Cultural é pouca As variedades Culturais São muito poucas Aê Uai Sério Caramba Pera aí Então O cara tem Uma guarnição Bem poderosa Aqui Vamos lutar Essa Saideira Aqui Então De maneira Correta Vamos lá Salva jogo Tá demorando E Vamos lá Como sempre O nosso inimigo Ó O cara surgiu Atrás Olha isso Cara É complicado A gente se aproxima Aqui Pra poder ter vantagem Nessa região O cara surge Nas costas Ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha só As três carruagens Até que dão um dano bom Apesar de que dano de fogo Não é o melhor Né Não é o mais inteligente O certo seriam as carruagens Com dano bom Com dano de flecha Projétil Ah Olha aqui Metade do exército Inimigo Apareceu por aqui A outra metade Deu a volta Né Death from above Horses Ride on No hesitation Wilt's turning Spire the horses Ride on Shoot now Porradinha Cavalinhos Beleza Os cavalos Pegaram aqui Já era Acabou E o general inimigo Tá morto agora Voltamos pra correr aqui Beleza Eles vão lutar Batalha com menos um General Isso é bom pra gente Caramba A floresta Pegando fogo aqui Sai do fogo Mitane Sai do fogo É em chama Sai do fogo Os cavalos Os cavalos Muito loucos Aqui ao invés De matar Estão de palhaçada Oh, essa cidade Não parece uma cidade Grega Só que Com a textura Diferente Meio que parece Não parece Uma cidade Grega Mas acho que não Acho que é uma cidade Original Não é Beleza Vou meter fogo Nesse cara Me parece Que esses caras Não fazem muita coisa Não Quando a gente se aproximar Aqui a gente vê O que a gente faz Aqui Mas por enquanto Eu preciso matar Esses caras aqui Que eles vão voltar Ó, já tá voltando O general já tá voltando O general já tá voltando É impressionante Vamos lá Minhas carruagens Mitane Eu não posso Bater com as carruagens Mitane Mas eu posso Definitivamente Atropelar Posso passar por cima Dos caras aqui Se o jogo Deixar Ou eu posso Só atacar fogo Nas cidades Vamos só Ficar dando volta Aqui Porque o jogo Não quer deixar eu Passar Droga Cadê o general Que tava aqui no mato Sumiu Ah, ele aqui Beleza Conseguimos sair daqui E eu acho Que a gente matou Esses machadeiros Matamos 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 Caralho Deu certo Vamos vir pra cá Com as carruagens Com as nossas chariotes Beleza Esse cara não volta mais Acabou Esse cara aqui Já era Vem aqui na frente Meus archers Archers Disparo direto Aqui Beleza Sai daqui Disparo reto Quem que tá atirando em mim Tem um cara atirando em mim De lá de dentro Beleza Vamos matar ele Mata aqui Pra não ter problema E vamos botar o lanceiro Lá dentro Tá funcionando Beleza Tá morrendo todo mundo Atira aqui Caraca Caraca Floresta inteira Pegando fogo Amazônia Quem salva Beleza Tá pegando Mata logo Caraca 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 Eu acho que eles não tão no ângulo certo Vai pra cima Vai pra cima aqui Eu acho que eles não tão no ângulo certo Eu acho que eles não tão no ângulo certo Caraca Caraca Eu esqueci Eu esqueci desses caras aqui É melhor recuar pra cá Mata essa merda aqui logo Ih, conseguimos aqui Vamos ir pra cá direto Vamos ir pra cá direto Agora Agora eu acho que eu posso usar o Ninuta Pra atropelar esses caras aqui Vamos lá Atropela aqui Dá um charge boladão Aí Caralho Começou a chover Olha, tecnicamente Botamos geral pra correr aqui Acabou Boa Eu acho que aqui vai acabar agora, né Vamos vir aqui com os cavalos Todo o esforço que a gente teve Acabou com o fogo agora Vamos vir pra cá Os caras vêm pra cá pra rua Acabou aqui Vamos vir pra cá Já tem uma, duas caveirinhas Falta mais uma caveirinha aqui Botar pra correr esses caras aqui Maluca Essa chuvarada Essa trovoada É prejudicial pra caramba, hein Vamos lá, cavalos Mata todo mundo aqui Acho que eu não vou ficar indo pra cima dos caras Enquanto tem As agaias pra ser lançadas em mim, não Ó, os caras vão tudo morrer aqui Não tem foquinha pra cima aqui, não É até arriscado pra mim Passar na reta desses caras aqui Eu vou morrer Vamo lá, mata tudo Caramba, a chuva tá fazendo a lança e torta Aqui já era Os padachins vão trucidar esses caras aqui Esse general aqui é meio burro, né O que você tá fazendo aqui, general? Ah, tem uns caras aqui, ó Vem pra cá pra trás Vamo charjar esses malucos aqui Ah, acabou Acabou Nem precisamos invadir a praça central aqui É o fim dos Elamitas Aê Acabou Bom, acabou de verdade, né Os Elamitas Já eram, né Ah, não morreu ainda não Tem uma... Ah, não Esses eram os invasores Beleza, tudo bem Esses aqui Esses aqui não são meus inimigos Ok Tá certo Sem problema Sem problema Madeira Vamo pegar A Shrine de Star aqui Spice aqui Bom, galera 74 de 110 pontos, olha Bom, se vocês quiserem Eu continuo uma grande vitória, né E a gente se vê no próximo episódio De Total War Ferro Dynasty Eu diria que essa foi uma ótima vitória Eu briguei mais nesse Eu briguei um pouco menos do que eu briguei com a Babilônia Mas eu diria que Essa região da Mesopotâmia Ela não é tão desafiadora quanto a Grécia A Grécia sim é desafiadora Toda essa região aqui é desafiadora pra caramba E o Egito também é bem desafiador Mas a Mesopotâmia Ela não possui terreno Ela não tem desgaste Todo mundo tem a mesma cultura É como se fosse jogar com os hititas É muito fácil Relativamente fácil Jogar com os mesopotâmicos Deve ser difícil quando a facção tá no cantão do mapa Ou quando ela é uma facção menor Bom, obrigado por terem assistido Mais um episódio de Total War Ferro Eu não sei se eu vou trazer uma campanha Logo em seguida de Total War Ou eu vou dar um tempo, tá? Nós já zeramos com quase todas as facções grandes do jogo Falta só jogar com o Bai Que é Kananita Mas eu tô com preguiça de jogar com o Bai Então a gente se vê depois Fui!